Vem aí a mensagem de um garotinho, que quando a coisa está feia, isso serve de lição pra você. Ela pode piorar. E assim a gente fecha o camisa de hoje. Acompanhe! Goleiro Pietro, Pietro, o importante é essa grande participação nessa grande Copa. O importante é que vocês estão começando tudo aqui. E a vida nos dá a oportunidade de ganhar, de perder. O importante é vocês estarem aqui. O jogo foi uma bosta. Não quer falar muito. Boa tarde a todos. Vem aí o esporte em discussão.